Hey, Abelhinhas e Gerson Gomes, falando no vídeo de hoje eu estou aqui com a mamãe De Pregui City Sim, e bom, vamos ver que horas são juntos comigo Uma hora E o que a gente está fazendo aqui em casa, mãe? Eu não era para eu estar no colégio estudando Ai, peraí que eu não estou conseguindo segurar o celular É, eu acho que era para eu ir na escola estudando Mas... E o que aconteceu, Eduardo? O que aconteceu que você não está no... Eduarda, corre, uniforme! Mentira Hoje a gente está sempre debaixo da coberta, no sofá, fazendo o que? Nada Só eu e ela agarradinha Está muito fazendo nada É, mas deixa ela em casa hoje Quando a gente fica resfriadinha, a gente fica molinha Ela tem muitos dias, está resfriadinha Já é o segundo vídeo de xarope da Dudu e a Dudu não está melhorando O tempo está muito frio ontem Foi muito frio de madrugada, né? Ontem a gente ficou de pijama de unicórnio A Dudu foi dormir até comigo ontem Porque estava muito frio Então hoje a gente vai ficar assim, no sofá, caída, sem fazer nada Foi só tarde, assim, encarradinha, sem fazer nada o dia inteiro Gente, está um sol, assim, está um solzinho Mas está sofrendo um vento muito gelado A gente vai ficar assim, fica assim Mais tarde ela liga para uma amiga e pega a matéria para copiar Olha, eu copio Eu sempre faço isso, né mãe? Quando eu falto, eu sempre pego a matéria E hoje vai ficar aí a Dudu, assim De vez em quando a gente aparece aqui para falar algumas besteiras com vocês Então um beijo, galerinha Tchau Matou a fofinha Que daqui a pouco Galerinha, olha o que tem ali na cozinha Aqui na cozinha Tem um animal Um animal Não é um unicórnio Dá um oi unicórnio Oi Gente, a mãe está de unicórnio A mãe está muito frio Asinhas Mãe Oi Vira para cá Espera aí Mas tem um animal Olha aqui, aqui é um zoológico Daqui a pouco vai vir um bicho comigo, aranha Oi Espera aí É que é fofinho Ai, aqui, gente Olha E que eu estou morrendo de frio Não estou me aguentando Aí eu peguei o meu rio É que gurumi Que gurumi O unicórnio comendo minha comida O unicórnio cozinheiro O unicórnio cozinheiro E galerinha O bebê da de hoje Já começa assim, né Com animal na cozinha Você mostrou o bichinho? Mostrei Gente, aqui tem um cacto Eu não gosto de cacto Mas esse cacto Ele é de verdade, ó Ele é super, hiper, mega Verdadeiro Só que os espinhos dele Não furam Então Olha, a pedrinha caiu Só que então está de boa, né Está de boas Então É isso, galerinha Tem essa plantinha aqui também, ó E o cacto me furou, né Não sei se eu já falei para vocês Mas, ó Eu acho Que bicho feio Que bicho feio O que tem para comer? Ele corre Corre Gente, mas olha o bicho ali E, gente, eu tenho quatro deveres de casa para fazer Na verdade, eu tinha cinco deveres de casa Porque eu já fiz Ó, vou mostrar para vocês Pera aí Deixa eu colocar meu peso de porta Eu tinha cinco deveres para fazer Olha, aqui é tudo bagunçado Eu tinha ciências naturais, olha Que eu fiz Que é isso Só não consegui fazer essa aqui Mas eu acho que foi, né De geografia Que já teve desde a semana passada E eu não fiz, né Mas eu fiz agora Então, gente, está de boa Aqui, ó Consegui fazer todos É, ciência e geografia É, acho que são as matérias que a gente menos usa caderno A gente usa mais uno Que a gente só tem pasta, uno E caderno E caderno Aqui é matemática Que a gente está aprendendo essas contas, olha Essas aqui, ó E é muito chato Aqui eu fiz um ossinho Que coisa linda E as duas partezinhas aqui do osso, ó São corações Mais expressões numéricas Muitas expressões E português, gente E português, gente Que entrou a tia nova Hoje é o dia da tia nova, né Da tia de português nova E ela é legal Só que ela passa bastante de vir Então, ó Isso foi tudo que a gente teve que fazer pra casa Você vai falar Nossa, não é tudo de pouquinho Aí aqui É pra fazer a correspondência entre os sinais Isso aqui é até fácil Não tem que escrever nem nada Deu o sinônimo das palavras Se necessário, consulte o dicionário Eu tive que fazer tudo isso E português Eu já tinha que fazer o E mesmo Porque Eu não podia fazer amanhã Eu não posso fazer amanhã Porque esse dever é pra Porque esse dever é pra amanhã Não, geografia não é pra amanhã E ciências naturais é pra amanhã Então Eu já teria que fazer de qualquer jeito Os deveres São um bom que eu já fiz, né Já tô livre Já posso conversar com as minhas amigas Posso jogar, né Com a Julia, gente Um beijo, Julia É porque A gente tava jogando juntas E a minha mãe gravou um pouquinho Então, gente Agora é isso Eu vou comer agora Ovo de Páscoa Ovo de Páscoa Matou o animal É porque eu cheguei e ele começou a voar Galerinha, a Duda tá em pânico Por causa daquela borboletinha ali Que tá voando Cadê ela, gente? Ele entrou Ó, ó Tá vendo? Ó Tadinha É pra cá, filhinha Vem aqui pra fora Vem Pra cá A Duda tá em pânico Por causa dela Eu vou tirar Meu xiline Meu xiline Eu não consigo entrar na cozinha Ela quer comer um chocolate Mas não pega cozinha com o meu chocolate Você pega pra mim Eu vou deixar ela aqui todos os dias Só assim você não come Fazer dieta Não Olha, mãe Mãe Olha meu xiline É creme E uma xuxinha Dieta da abelha Da abelha não Da borboleta Mãe, mamãe Té de novo Vem buscar Eu não Então fica sem comer Eu não Olha, galera Deixa eu botar essa borboleta pra fora Senão os alunos Pera, pera, pera Pera, eu vou tentar Dê o borboletinho agora Eu vou tentar pegar meu chocolate Vai Ainda não foi de propósito Ainda não foi de páscoa Ainda não foi de páscoa E eu vou pegar a garrafinha que eu ganhei no aniversário da minha amiga Vai Vai que eu tenho que fazer janta Não consigo ficar te olhando o tempo todo Por causa da borboleta Deixa eu botar essa borboleta pra fora, galerinha Ai, borboletinha Vai devagarzinho Só pra você voar Ela não quer sair daqui Se ela não sair daqui Eu não consigo fazer as coisas Porque a Duda não para de gritar Não, borboletinha É pro outro lado Não é pra cá É pra fora Meu Jesus E ela não quer ir embora Ai, eu quero ir A borboleta, cadê? Ela não quer ir embora Então, Duda, eu vou deixar ela ali Você fica calma Porque ela vai ficar aqui dentro Tá bom? Ah, agora ela foi pra lá pra cima Eu vou fazer minha janta Não tem como ficar atrás de borboleta Galerinha, depois da borboleta Olha onde a Duda veio parar Eu tô de camisola Do aniversário da minha amiga Ah, e por que você veio aqui pro quarto? Por causa da borboleta Vê se pode Ela não quer ficar mais lá na cozinha Porque a borboleta não quer ir embora A borboleta não quer sair E a Duda tem pavor de inseto Ela não anda pela casa Ela veio pro quarto Falei, mãe, vou ficar trancada aqui Você traz uma comida? Alguma coisa? Um biscoito? Uma cola com uma água aqui Só pra sobreviver Então, a galerinha Hoje não vai ter mais vlog Porque a Duda não quer sair do quarto Como já tá dando noite Daqui a pouco ela vai dormir Então, amanhã a gente volta, né, Dudinha? Espero que sem a borboleta Que ela tenha ido embora Que eu já abri a porta toda A janela toda Tudo pra ver se ela sai Eu tô coberta por quê? Por duas coisas Um, eu tô com frio E dois, porque se a borboleta Vem pro meu quarto É só fazer assim, ó Você também tem pavor de inseto assim? A Duda é muito louca Ela morre de medo De borboleta Qualquer inseto E aqui em casa Agora tá entrando muita borboleta Aquela lavadeira, né, Duda? A abelha Outro dia nós encontramos uma abelhinha lá em cima Cada uma Não Eu faço contada mortinha, mãe Eu faço contada mortinha Pode Eu ia fazer um storyzinho A minha mãe Galerinha, olha quem veio nos visitar aqui Uma abelhinha Oi, Duda Infelizmente Encontramos ela mortinha Ai, Duda começou a rir de mim Eu e meu pai Ficamos rindo Porque ela falou mortinha Ah, porque eu fiquei com peninha Poxa, que legal Uma abelhinha aqui dentro da nossa casa, né? Aí, quando eu vou mexer nele Ela tá mortinha Ah, que peninha Mas ela tá mortinha Até depois a gente foi ver os stories Vamos ver se eu acho o vídeo aqui, põe É, foi muito engraçado E meu pai, a gente só sabia falar isso Então, galerinha Esse BBD vai ficando por aqui Porque eu já estou Com Sono E com o pânico da abelha Que abelha Da borboleta Então, esse foi o BBD Espero muito que vocês tenham gostado Um beijo e tchau Até o próximo vídeo Se vocês verem a borboleta por aí Não me chamem Se vocês não são inscritos nos meus canais Clique nas fotos para se inscrever E para assistir outros vídeos super legais Clique nas miniaturas Um super beijo e até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau